10 a 1, 10 a 2, eu me mantenho animado, 10 a 1, 10 a 2, eu me mantenho animado, 10 a 1, 10 a 2, eu me mantenho animado, essa conversa é um monte de vez, eu me mantenho animado, essa conversa eu conheço de antigamente, quando eu falo que eu marco, não tem jeito, você pode saber que não tem remédio, é muito interessante, então, Depois que eu marco, o cara acabou Já marcou? O cara do menino Tá marcado? Tá É, aí acho que pode marcar mesmo Você tá lembrado do contactor? Eu acho que eu esqueci 7 a 1 Agora eu conheço 7 a 1 Não tem pressa não 7 a 1